Os nigerianos vão às urnas novamente neste domingo para votar sobre clima de tensão entre Mohamed Bazoum e Mahamani Ousmani, os dois candidatos que foram para o segundo turno nas eleições presidenciais realizadas em 27 de dezembro. Um total de 7 milhões e meio de eleitores foram convocados a participar dessas eleições em 25.978 locais de votação espalhados por todo o país africano. No primeiro turno o comparecimento foi de quase 70%, apesar das restrições ao coronavírus. Mahamudu Issofu vai deixar o cargo após dois mandatos, abrindo caminho para o candidato governista Mohamed Bazoum, que conseguiu 39,3% dos votos no primeiro turno, diante de Ousmani, que chegou a quase 17%. A Nigéria vive sob ameaça constante de ataques de grupos extremistas islâmicos, como o Daesh e o Boko Haram, um clima de insegurança que tem dominado o debate nacional e tem motivado os mais jovens a votar. Obrigado. Obrigado.